Vamos observar aqui os resultados do grupo Casas Bahia, referentes a 31.03.2024, um T24, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita caiu 13,7% de R$ 7.353.000 para R$ 6.346.000, uma queda de R$ 1.007.000, lucro bruto caiu 17,8%, resultado operacional, só de um lucro operacional para um prejuízo operacional, variação de menos R$ 290.000, e o resultado antes dos tributos sobre o lucro, uma redução aqui de 9,2% no resultado negativo, e o prejuízo do período reduziu 12,1% de menos R$ 297.000 para menos R$ 261.000, variação aí é a redução de R$ 36.000. A margem bruta reduziu 1,49 pontos percentuais de 31,45% para 29,97%, margem operacional passou de 3,73% para menos 0,25%, variação de menos 3,98 pontos percentuais, e a margem líquida passou de menos 4,04% para menos 4,11%, variação de menos 0,07 pp. Do 4T23 para 1T24, a receita caiu 14,4%, natural aí do 4T cair no 1T, por questão de sazonalidade, né? Porém, observar aqui do 1T23 para 1T24, que era de receita, não é muito bom, hein? Então aqui passou de R$ 7.413.000 para R$ 6.346.000, uma redução de R$ 1.066.000. Resultado bruto caiu 7%, prejuízo operacional reduziu 97,8%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, um prejuízo também, reduziu 65,8%, e o prejuízo do período aqui, 4T23, prejuízo de 1B, reduziu para menos R$ 261.000 no 1T24, redução de 73,9%, ou R$ 738.999. A margem bruta subiu 2,38 pontos percentuais, margem operacional, variação positiva de 9,63 pp, e a margem líquida, variação positiva de 9,38 pp, passou de menos 13,49% para menos 4,11%. Então de positivo aqui, a redução do prejuízo, prejuízo operacional aqui também, redução e o resultado antes dos tributos, porém aí, observação em relação à queda da receita, né, que apesar aí da sazonalidade, como eu mencionei, aqui também caiu na base anual, hein, então aqui é um ponto de muita atenção, porque nesses momentos aí de recuperação, queda de receita é muito crítico. Vamos ver aqui alguns detalhes então do 1T23, para 1T24 TRE resumida, a receita caiu 13,7% e os custos reduziram 11,8%. Com isso fechou aqui, com um lucro bruto 17,8% menor, de 2.313.000 para 1.902.000, uma redução de 411.000 no lucro bruto. Adicionando aqui despesas ou receitas operacionais, no caso um saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 5,9% e fechou aqui um T23 com um lucro operacional de 274.000 para um prejuízo operacional no T24 de menos 16.000. variação de menos 290.000. Adicionando despesas financeiras, resultado financeiro líquido aqui negativo, melhorou, reduziu aí 41,2%, redução aí de 341.000 nas despesas financeiras, de menos 827.000 para menos 486.000. Fechou aqui então o resultado antes dos tributos sobre o lucro, de menos 553.000 para menos 502.000, uma redução aí no prejuízo de 9,2% ou 51.000, em função aí de um melhor resultado financeiro líquido. Adicionando imposto de renda e contribuição social, créditos aqui, fechou um T23 com prejuízo de menos 297.000 para menos 261.000 aqui no T24, uma redução no prejuízo de 12,1%, uma queda aí no prejuízo de 36.000. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante ou não. Prejuízo por ação no T24, R$ 2,74, receita últimos 12 meses 27.839.000 com um prejuízo últimos 12 meses de 2.588.000 aqui, prejuízo negativo, ok? Margem líquida negativa em função dos prejuízos, menos 9,3%. Prejuízo por ação últimos 12 meses R$ 27,23, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 6,96. Então estamos com um PL aqui negativo em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, 0,02, um PSR baixo é um PSR interessante, porém observando um contexto geral todo aí, né? Então nesse contexto aqui não está muito interessante não, com tantos prejuízos e muitos desafios que a empresa ainda possui pela frente, hein? Sempre ver o PSR aí em conjunto com outros indicadores também e o resultado aí global, né? PVP 0,21, a ação está com desconto de 79,3%. Estamos pagando R$ 6,96 por uma ação que vale R$ 33,68, de acordo com o valor patrimonial por ação, está bem descontado, hein? PVP aqui, ó, 0,21, abaixo de 1 PVP, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, negativo, bem negativo, menos 80,9%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação negativa de menos R$ 252 mil. E o capital social realizado aqui não teve alteração do 4T23 para um T24, o número de ações também permanece o mesmo, valor de mercado R$ 661.784, dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo aqui acumulado, hein? Prejuízo de R$ 3,524 mil. Então tem que lucrar bastante aí, hein? Sair dos prejuízos aqui, lucrar bastante para conseguir aí reverter este cenário todo, hein? A empresa tem muito trabalho pela frente aí mesmo quando começar a dar lucro. Esperamos que dê lucro novamente aí. Ainda assim vai ter muito trabalho pela frente, hein? Observando aqui uma dívida líquida de R$ 6,994 mil e um patrimônio líquido de R$ 3,201 mil, estamos com uma alavancagem aqui de 218,5%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 11,10, com base na cotação R$ 6,96, uma queda de R$ 4,14 ou menos 37,3%. Um ano antes valiam aqui R$ 45,50, equivalente aqui, digo equivalente em função dos grupamentos aí que ela sofreu, uma queda de R$ 38,54 ou menos 84,7%. Elas começaram em 2023 aqui, equivalente a R$ 50,53, novamente a questão do grupamento, e fecharam o ano valendo R$ 11,38, uma queda de R$ 39,15 ou menos 77,5%. Então, elas acumulam queda aqui de 84,7% de um ano para cá, ok? Observando aqui a DRE resumida, a receita caiu 13,7%, um T23 para um T24. Resultado bruto, lucro bruto caiu 17,8%, e o lucro operacional aqui do um T23 virou um prejuízo operacional aqui no um T24, menos 105,8%. E aqui tivemos prejuízo aí que foi reduzido, né? Porém, ainda assim, prejuízo, hein? Menos 12,1% e levar também em consideração aqui este prejuízo acumulado, hein? Vamos ver aqui o gráfico, então. Comecei aqui 2024, primeira semana 2024, lá nos R$ 10,00, e aí foi caindo, né? Tentou dar uma animadinha aqui, porém voltou a corrigir, hein? A situação está bem delicada ainda, né? Então, a empresa tem muito trabalho aí pela frente aqui, ó. 2020 é o valor equivalente ali a R$ 427,00. Mas, novamente, aí, né? Equivalente em função dos grupamentos de ações aí que nós tivemos recentemente, né? Vamos ver aqui, então, mais alguns números. Do um T23 para o dois T23, a receita subiu 1,8% de R$ 7,353,000 para R$ 7,488,000. E o prejuízo aumentou 65,7% de menos R$ 297,000 para menos R$ 492,000. Aqui no 3T23, a receita caiu 12% para R$ 6,590,000. E o prejuízo aumentou 70% para menos R$ 8,36,000. Aqui no 4T23, prejuízo aí bilionário, hein? Receita subiu 12,5% para R$ 7,413,000. Porém, o prejuízo aumentou ali 19,6% para menos R$ 1,000,000. E aqui já observamos 4T23 para 1T24. Um certo progresso aí no prejuízo. Porém, a queda de receita, hein? Observando aqui no gráfico, a queda de receita aí nunca é bem-vinda, né? Ainda mais nesse momento aí tão delicado para a empresa. Muito obrigado por sua atenção. desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.